olá pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo desse canal nesse vídeo que eu trago para você depois de Detroit Rock City ou Detroit Rock City a cidade do rock que é o filme de 99 lembrando aí que esse filme vai passar não vai passar no caso pela tv aberta mas sim foi sugestão de um inscrito obrigado aí pela sugestão acho que foi um Márcio Rossi e também lembrando aí de deixar o like aqui embaixo ou se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos lembrando aí que todo dia tem vídeo sobre a tv aberta aqui no canal e sem mais enrolações partiu para o vídeo E aí Detroit Rock City ou no Brasil Detroit Rock City é um filme americano de 99 sobre os quatro adolescentes em uma banda cover do Kiss tentando ver seus ídolos em Detroit em 78 o nome do filme é referência à canção da banda Kiss do mesmo nome e o filme foi incluído no Kissology Vol. 3 de 92 a 2000 no disco bônus do VH1 O filme contou com Eduardo Furlong como Rock, Sam Huntington como Jeremiah, Jane Bruce, Giuseppe Andrews como Alex, James Debello como Trippi, Melanie Linsky como Betty, Natasha Lyonne como Christine, James Timons como ele mesmo, Ali Ice Frehley como ele mesmo, entre diversos outros participantes aí até mesmo da própria banda do Kiss participaram do filme Em 78 aí os calça jeans, All Stars e muito Rock e Roll são os destaques da época né E a história gira em torno de Rock, Jane, Lex e Trippi que são quatro jovens em uma escola secundária de Cleveland e fãs declarados do Kiss Eles tem tudo dos quatro mascarados da Nova York, discos, camisas, posters, botões, gibis, tudo que esteja relacionado a sua banda favorita Inclusive uma banda cover chamada Miss Terry, mas somente uma coisa eles não tem do Kiss, ingressos de shows né Eles até tinham ingressos pro show marcado para o Cabo Hall em Detroit, mas a mãe de Jane, uma senhora religiosa conservadora Que não aprova o gosto do filho, descobre a existência dos ingressos e decidi queimá-los Mas nada vai impedir esses garotos que farão o possível e o impossível para assistir o show da vida deles é claro O filme teve um custo aproximado aí de 17 milhões de dólares Em sua bilheteria mundial faturou cerca de 6 milhões, sendo um ótimo desempenho aí para um filme Perdendo aí, tendo bastante despesa né, para perder aí nesse filme aí de 99 Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando aí que se você não tiver deixado o like Essa é a hora certa né, para deixar o like Também lembrando aí que no meu canal de games fique saindo nos comentários Corre lá e se inscreve lá também para ajudar E também tem meu site lá, corre lá e vê alguns anúncios lá para ajudar no crescimento do canal Sem mais enrolações aí, eu espero vocês no próximo vídeo